E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pana Galera, eu tenho aqui, vou falar aqui da próxima atualização Do Knives Out Que vai ser de acordo Aqui com o TapTap Se quiser, eu vou até Traduzir aqui, mas é de boa Calma aí que não foi Aí foi, eita Ó, 21 do 12 Que vai ser a atualização A próxima Ação deserta é esperada Para ser uma grande atualização em 21 De dezembro, 21 de 12 Não precisa traduzir, né, quando tem data Vai vir A neve Vou adicionar a neve No jogo, vai, olha como Vai ficar Daora o jogo, galera Ah, isso aqui é São os comentários, mas o foco É aqui, galera, olha Olha aquela, olha isso, vai, tudo Tudo cheio De neve, olha as árvores, galera Olha as árvores Isso aqui no Knives, tá Tanto que você tem a versão do TapTap Ou a versão da Play Store Eles compartilham o mesmo servidor, tá São só a PK diferente, mas compartilham o mesmo servidor Então a atualização que vem no Knives Da TapTap Vem na hora do Da Play Store também, tá, galera Então, olha só, mano, olha a usina, galera Olha essa neve Olha essa nevasca, assim Nevasca não, né, essa nevezinha aqui caindo assim do céu, mano Olha que top, galera Isso que vai vir na próxima atualização, tá É só um videozinho rápido Falando pra vocês, ó São esses quatro prints que eles fizeram Da próxima atualização Olha o trem, mano Cheio de neve em cima dele, velho Agora, será que vai vir Uma guile Toda branca Pra você se cramufar assim na neve, velho Deve vir sim, né, galera Nossa, imagina que top Você lá Ou tipo roupa nova, assim Uma roupa mais branca, assim É, um casacão Velho Ia ser muito top, galera Muito top mesmo Você aí com uma roupa assim Preparada mesmo Pra encarar a neve, mano Então é isso aí, galera É isso que vai vir na próxima atualização Vai ter outras coisas aqui também, ó Que eles vão Que eles estão falando Mas eu tô com preguiça De traduzir Eu só queria passar essa notícia mesmo Que vai ser 21 do 12 Atualização Daqui a Dois dias Daqui a dois dias Então Bem, se esse vídeo Sair dia 19 Se ele sair dia 20 Vai ser a um dia Então é isso aí, galera Se curtiram a notícia Da notícia Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima